Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os Alanios, Elder God, desconhecido hoje aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alanios, porque nós temos que falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez com vocês aqui, pois, quanto mais o tempo passa, mais coisas a gente vai descobrindo do Mortal Kombat aí, que estavam na produção, mas acabaram não sendo reveladas pra gente, e com o tempo vão aparecendo na internet. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje, sobre os Elder Gods que aparecem na campanha do Mortal Kombat, a gente tem um breve vislumbre de cada um deles ali, além da Cetrion, né? Mas eles não foram mostrados, assim, de corpo inteiro, um deles pelo menos, entendeu? Mas também mostrando um pouco mais dos seus aspectos físicos, entendeu? Saiu na internet recentemente algumas imagens, a gente vai mostrar pra vocês aqui, comentar um pouquinho. Mas antes de continuar, se já sabe o procedimento, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, caminhola.net, a plataforma roxa de lives, os grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui, pra que essa galera maravilhosa possa ver do que a gente tá falando. E cá estamos, cara, com uma cena bastante conhecida do pessoal aí, na campanha do Mortal Kombat 11, que é aquele momento em que o Raiden vai lá pedir um conselho dos Elder Gods, pra poder também entender o que que tá acontecendo com relação à mescla temporal. E nessa imagem, nós podemos ver aí, ó, na frente dele, a Cetrion, que é uma personagem jogável, todo mundo sabe, chata pra caramba de se enfrentar também. E ao lado dela, nós podemos ver mais dois Elder Gods. Um deles a gente consegue ter um vislumbre ali da sua aparência, apesar de ser uma espécie de holograma, que me lembra muito Star Wars esse negócio. E do lado esquerdo aqui, da nossa esquerda, na verdade, a gente tem o que seria a perna ali e tal, e um pouco das roupas do outro Elder God. E por que que a gente tá comentando isso, cara? Porque recentemente surgiu aí na internet, entendeu, no Reddit mais especificamente, e a nossa galera maravilhosa lá do grupo do Telegram também postou esse link lá, com essas imagens. Agradecemos novamente a todo mundo, ó, um beijo pra vocês, obrigado de coração. E é um incentivo pra você que tá aí acessar o grupo do Telegram, que tá aqui embaixo nos comentários. Surgiu, Alanios. Essa imagem aqui, que é a do primeiro Elder God, que a gente mostrou ali, que está à nossa direita da Cetron e tal, que a gente consegue ver ele de corpo inteiro um pouco mais, entendeu? E esse primeiro modelo 3D aqui, cara, olha só os detalhes da roupa dele, que a gente pode ver uma coisa assim, tipo, uma pegada de serpente aqui nos ombros. A gente pode ver também ali, ó, o detalhe que tem um rubi no capacete dele, tanto na cintura quanto nos pés também. As joelheiras dele também tem uma cabeça de serpente com as línguas saindo, assim, cara. O detalhe muito louco, sabe? Eles fizeram um trabalho muito foda montando esse Elder God aqui. E a gente não tem nenhuma classificação, assim, mostrando um artista que fez esse modelo 3D. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês quem pode ser, porque tem uma dessas imagens que tem. E aí, Alanio, você curtiu, mano? Eu curti demais. Você pega a de serpente, esses detalhes aí, eu achei muito legal. Ele me lembra muito uma parada meio de faraó, sabe? Sim. Esse negócio mais reto, assim, com o queixão ali. E talvez acho que seja essa a ideia por conta das serpentes, né? A gente sabe que a Cleópatra, aparentemente, foi mordida por serpente. E aí ali no meio, no peito, dá pra ver uma medusa. Então eu acredito que eles fizeram essa referência, né? Com serpente e tal, não sei o quê. Porque isso geralmente arremete à mitologia ali do Egito. Essa cabeça aí de faraó. Eles devem ter, eu acho que, viajado um pouco nesse sentido dessas várias fontes aí, misturado tudo isso. Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Achei bem legal. Eu gostaria de ver esse personagem em ação no Mortal Kombat 11, cara. Tipo assim, o gameplay dele. Igual, a gente teve a Cetrion, que é uma Elder God, é uma personagem jogável, sabe? Eles poderiam muito bem aproveitar esse embalo aqui e trazer esses personagens também, entende? Eu acho que é bem difícil eles aparecerem no Mortal Kombat como personagens jogáveis. Talvez, se tivermos um novo modo história, como a gente sempre especulou aí, em possíveis novas DLCs que virão, eles poderiam acabar surgindo pelo menos na história, pra gente poder vê-los em ação de alguma forma. Mas eu não acredito que em termos de gameplay nós os teremos. Quem sabe no Mortal Kombat 12, né? Não sei. E na próxima imagem aqui, Alanis, rapidão, ó. A gente tem um modelo colorido desse personagem aqui, entendeu? Obviamente não é a mesma arte, não é aquele modelo 3D que a gente acabou de mostrar ali. Mas olha só que legal, velho. É, esse daí, na verdade, ele parece ser uma arte conceitual, né, do personagem, né? Então, a gente vê algumas diferenças nessa imagem, né? Principalmente no rosto dele ali, talvez por conta da coloração em si. Mas eu achei legal, e é isso que você falou, né? Ele pode aparecer como NPC ali e tal, tretando. E eu ia gostar de ver isso, cara, eu ia querer muito jogar com ele. E o próximo que a gente tem que mostrar aqui pra vocês, galera, ó. Deixa eu voltar nessa imagem aqui. Vocês estão vendo que a gente tem aqui um pé mostrando um pouco da vestimenta desse outro Elder God. Reparem bem nos detalhes dessa roupa aqui que tá sendo mostrada, mesmo que num pedaço, entendeu? Agora, voltando aqui, ó. Reparem que esse próximo modelo de um Elder God aqui que eles fizeram é exatamente a mesma coisa. Os detalhes na perna dele aqui, ó. Da caneleira e tudo mais. A gente tem um animal aqui também. Isso é o quê? Isso é um tigre, isso aqui? Parece? Aparentemente, né? Parece ser um tigre dente de sabre. Porque eu vi aqui os dentes saindo e tudo mais. Parece muito, sabe o quê que eu lembrei? A gente fez aquele vídeo daquele jogo lá do Rei Macaco e tudo mais, né? Me lembrou muito isso, cara. Verdade. Esse daí, ele tem uma aparência mais tribal, né? O outro tem uma aparência mais monárquica e tal. Negócio de faraó, como eu comentei. E esse daí é mais líder de tribo, né? O cara da floresta lá. Welcome to the jungle. Essas pedras em volta ali. Parece aquele colar do Akuma, né? De um modo geral, ele encaixaria muito bem no papel lá do Sun Wukong, né? Do Rei Macaco. Legal pra caramba. Eu gostei desse modelo também. Barba, orelha pontuda ali e tal. Rabinho puxado, assim. Que traz essa sensação de que ele é um guerreiro. E esse tipo de guerreiro aqui, cara, normalmente ele é um mestre. Ele é um cara, assim, que domina extremamente as artes marciais. Isso dentro do gameplay do Mortal Kombat daria um estilo muito legal de se ver, sabe? Visualmente ele bater nessas coisas assim. Seria muito bonito. Vendo esse daqui, eu fiquei muito mais empolgado do que o anterior que a gente mostrou. Caso eles viessem a trazê-los para o Mortal Kombat de alguma forma, em termos de gameplay e tal. Esse aqui é o que eu mais queria ver, mano. Você podia até trocar a seta por isso daqui. E a gente tem também, cara, tal qual foi o outro Elder God que a gente mostrou. Só que antes da gente passar pra possível arte conceitual aqui com cores e tudo mais, eu tenho que mostrar um detalhe pra vocês, ó. Nessa imagem, a gente tem aqui, ó, o artista chamado Brad Waddingham, como sendo o cara que fez esse modelo 3D desse Elder God. Daí, o que eu fiz? Eu peguei esse nome aqui e fui dar uma pesquisadinha no Caboclo pra poder ver se era real mesmo e tudo mais. E olha só, no LinkedIn, que todo mundo sabe que é uma rede social aí para profissionais, você cadastra ali o seu currículo e tudo mais. Eu, inclusive, tenho uma conta. Minha carinha tá até aparecendo aqui, ó, pra vocês, ó, que bonitinho. E nós temos aí, rapaz, ó, Brad Waddingham como um artista sênior de personagens na Warner Bros. Entertainment Group. O cara existe, entendeu? Porque muita gente pode olhar pra aquele nome ali e pensar, poxa, será que o cara é esse cara mesmo? Será que ele existe e tudo mais? Bastou uma simples googlada pra gente poder encontrar. E logo aqui abaixo, a gente tem um portfólio dele, cara, que eu até deixei aberto em uma nova aba pra vocês, que olha aí, rapaz, ele tem alguns aqui modelos 3D da Sonya aparecendo aqui pra gente. Outfit B, ó lá. Um Tarkatan masculino tipo C, que ele fez vários, né? A gente pode ver realmente na campanha que são tipos de Tarkatans diferentes, né? Porque o Baraka, ele é sempre mais parrudão, os outros são tudo mais franzini. E aqui embaixo, ó, nós temos o Famigerado, é o Dergode, que a gente acabou de mostrar pra vocês, ó, o modelo dele feito. Um pouco mais abaixo, Alanios, a gente tem aqui um soldado do Shao Kahn, que ele também fez um modelo 3D aqui. Que da hora. Ficou massa pra calho. Eu não cheguei a ver isso aqui na campanha, não. Mais da hora que o Shao Kahn. Pois é, mano. Se isso aqui apareceu na campanha, galera, coloca nos comentários aí, por favor, onde exatamente que aparece em algum vídeo do YouTube que tem essa campanha completa e tal, porque eu realmente não lembro, mano, desse personagem aqui aparecendo. Ou é simplesmente o modelo 3D que acabou não indo pra frente mesmo, né? E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, o integrante do Black Dragon feminino B e o feminino A também. Basicamente alterando as suas roupas aí. Isso daqui eu lembro numa invasão que eles fazem lá no esconderijo da Special Forces. Eu acho que essa personagem tava lá. Eu não me lembro vividamente aqui, porque tem muito tempo que eu joguei. É, mas o design de modo geral dos personagens é bem parecido com o que a gente viveu invadindo, né? E aí, meus amigos, nós temos aqui a última imagem que seria, digamos, a arte conceitual daquele Elder God que a gente acabou de mostrar pra vocês aí. E agora com cores. E rapaz, puta merda, viu? Esse personagem, eles poderiam trazer pro Mortal Kombat 11 aí, velho. Por favor, vem um novo modo história pra gente poder conhecer principalmente esse Elder God aqui, galera. Vamos lá. Da mesma forma, né, a questão do farol, a gente vê alguns detalhes, né, que o modelo 3D levou, que foram descartados esse daí. Mas olha só, ele tá com bastão, Kai. Então é provavelmente um sumo Kong mesmo. Bebeu da fonte. Bebeu da fonte aí. Rei macaca aparecendo no Mortal Kombat 11. Exatamente. Então eu gostei muito dessas tatuagens brilhantes no corpo dele, assim. Eu achei isso legal pra caramba. Olha só, outra referência, né, de que beber na fonte do Wukong lá são as pedras de Jade, né, que a gente tem provavelmente pedra de Jade, porque Jade, eu sei que é um pouco mais leitosa do que a Esmeralda, né. A gente tem aí o colarzão, né, a gente tem ali na ponta do bastão ali, o que eu acredito que seja a Jade, não a Esmeralda, mas dá uma referência também pra China, né, porque os heróis da China e tudo mais, todos eles têm essas pedras verdes, né, que são a Jade, né. Sim, e esses detalhes de armadura nessa roupa aqui na cintura dele também, sabe, as cores dão um pouco mais de relevo pras roupas dele e a gente consegue entender melhor os detalhes, né. Essas questões, por exemplo, da armadura que eu acabei de comentar, aqui no joelho dele também, na caneleira, no pé. Então, assim, o design dele, por si só, é muito louco, cara. Eles poderiam muito, sim, trazer esse personagem pro Mortal Kombat de alguma forma, seja no 11, seja no 12, eu sei lá. E o que a gente pode tirar também, cara, vendo essa arte aqui e tal, com todos esses detalhes que a gente passou, principalmente o Alanis aí, é que se você, cara, precisar qualquer dia ir numa joelheria comprar qualquer tipo de joia, é volando junto, porque o cara manja, entendeu? A hora que ele falou o negócio ali dos detalhes da Jade não ser tão leitosa, quanto não sei o que, eu falei, caramba, mano, como assim, né? É que o meu pai, ele tem uma esmeraldinha. Como eu gosto muito de cultura chinesa e tal, e tudo que é coisa de guerreiro chinês tem em Jade, a gente vê que é um pouco diferente. Entendi, entendi. É, bom, eu achei que você ia levar a sua pretendente aí no futuro pra poder comprar uma joia brilhante, mas vai ficar com a próxima então. Pra ela eu vou comprar um anel de lápis lazuli. É isso aí, galera. Então, com isso tudo dito aí, a gente conhecendo mais um lado do Alanis que ninguém conhecia, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí da gente conferindo esses modelos 3D desses Elder Gods aí do Mortal Kombat 11 que aparecem no modo campanha, um deles mais do que o outro, entendeu? Mas é legal a gente ver os detalhes desse que aparece só um pedacinho da perna. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram e se vocês gostariam de vê-los no Mortal Kombat aí, cara. Seja no 11, seja no 12, gameplay e tudo mais. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e também sobre essa questão do Alanis. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a identificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se dá uma olhada no meu pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fus! Fus!